Vamos voltar à polêmica do dia. O secretário municipal de cultura em Jaú, Tom Borges, que é um cara do meio artístico, e penso eu, um cara que é do meio artístico, tem que prezar pelo respeito às pessoas, sobretudo, porque a cultura transmite conhecimento pela arte. Fez uma postagem na rede social ontem, agressiva, covarde até contra as mulheres. Ele diz que é vítima de fake news, de uma montagem, de uma mentira, mas estava lá postado no Facebook dele ontem, estava postada essa mensagem. As inverdades mais inteligíveis e intrinsecamente sonantes com expressões de verdade e com mais credibilidade no mundo são proferidas por vaginas. Uma maneira asquerosa de dizer que mentira bem contada é contada por mulher. Foi mais ou menos o que ele quis dizer com essa frase aqui, mas de uma maneira ainda mais agressiva. Com essa frase, que acho que nem é dele ter o nome ali do autor, enfim, não me importa quem fez a frase, foi ele quem compartilhou. É um agente público num cargo de gestão, tem caneta na mão pra usar o nosso orçamento, deveria estar cuidando da cultura da cidade, mas tá arrumando briga no Facebook, né, atacando mulheres. É indecente essa postura. Vereador Matheus Turini classificou como um escárnio. Vereador Maurílio Moretti, que tem obrigação de levar adiante, porque tá à frente da Procuradoria Especial das Mulheres na Câmara Municipal. Já disse que deve se posicionar a respeito do assunto. Agora, o vereador fala que é vítima de uma perseguição. Ah, o vereador não, o secretário diz que é vítima de uma perseguição. Secretário, serviço muito mal executado. O senhor mal conhece o patrimônio da cultura em Jaú e demonstrou desconhecimento quando foi falada a estrutura do antigo teatro Elza Munerato. Nenhum projeto concreto grande pra cultura em Jaú foi feito na sua gestão até agora em meses. Nenhum amparo aos artistas que estão passando necessidade em meio a essa pandemia. Nenhum projeto concreto se efetivou pra buscar recursos em programas de fomento à cultura em nível federal ou em nível estadual em Jaú. A pasta da cultura tá completamente desorientada. E isso quem me dizem são os próprios funcionários da secretaria que se sentem coagidos pelo senhor, que se sentem acuados, sem condições de trabalhar da maneira adequada, com raríssimas exceções. Um ou outro não se pronuncia. Mas quando a gente liga, fala com funcionários, eles dizem que as brigas são constantes. Que tudo tem caráter de perseguição dentro da sua secretaria. Secretário, pelo amor de Deus, chegamos ao extremo do senhor agredir as mulheres em rede social. Se não foi o senhor, a gente precisa ver com o Facebook o que é que aconteceu, porque tava na sua página, secretário. Secretário foi procurado, a prefeitura também, ninguém quis falar até agora. Vamos lá. O Paulo Cruz vai falar comigo já já, mas eu preciso ler os posicionamentos primeiro, tá? Democraticamente, todo mundo tem espaço aqui pra falar, eu só não admito falta de respeito, só não admito indecência com o nosso povo, com a nossa gente. Eu não sou mulher, mas tenho mãe, tenho esposa, tenho avó. Tenho sogra, tenho tia, tenho amigas, tenho colegas de trabalho. Graziella Cruz tá aqui atrás das câmeras agora e acenando com a cabeça. Sobre a ofensa contra todas as mulheres quando o secretário publica uma barbaridade dessa nas redes sociais. Isso é uma agressão. Isso é uma agressão. A prefeitura de Jaú, num primeiro momento, lavou as mãos. A nota da prefeitura diz o seguinte, ó, não sou eu que tô dizendo, tá? Eu compreendo a nota da prefeitura. Por outro lado, é um tapa na cara. É uma nova forma de violência. O secretário tem um cargo de gestão, é pago pela cidade, inclusive pelas mulheres. Tantas artistas, funcionárias na própria Secretaria de Cultura. Pensemos agora no primeiro escalão da prefeitura. Bota o Paulo Cruz comigo aqui. Paulo Cruz, tem a Cândida, secretária do Direito da Mulher. Sim. Se a prefeitura não adotar providências contra uma agressão às mulheres ocorrida no seu quadro de gestores, como é que ela vai manter em funcionamento uma Secretaria de Proteção ao Direito da Mulher? Como é que vai justificar projetos nesse sentido de fazer a defesa, o acolhimento? E grandes mulheres, a Cândida na Secretaria das Mulheres, a Elenira Cassola, professora, diretora de escola respeitada na Secretaria de Educação, Rafael Hernandes, baita jornalista na Secretaria de Comunicação. Como é que vai ter uma reunião do secretariado do governo Ivan Cassaro, com essas mulheres olhando pra alguém que postou isso aí que eu tô mostrando, não fui eu. Eu não inventei, isso tava ontem na rede social do secretário, depois ele apagou. Depois ele apagou. O que a prefeitura me disse informalmente, Paulo, pessoas do primeiro escalão, que esse posicionamento veio pra dizer o seguinte, olha, não é a posição da prefeitura, ponto final. Daqui pra frente o prefeito Ivan Cassaro é quem deve se posicionar. E se quiser o programa tá aberto pra que ele se posicione a respeito disso. Claro, com certeza. Porque não fui eu que nomeei Tom Borges Secretário da Cultura, nem você. E nem nenhuma mulher, foi o prefeito Ivan Cassaro. A orientação de quem, recomendado por quem, eu não sei, mas foi o prefeito quem nomeou. Exato. E não teve uma prova apenas de incompetência ou de atitudes no mínimo duvidosas, suspeitas do secretário. Foram vários casos se acumulando ao longo dos últimos meses, né? E agora chegou a esse absurdo. O secretário, ele fala sobre o livro As Margens do Jaú, que ele não distribuiu até hoje. Fala que tá sob investigação, enfim. Enfim, nós vamos falar disso, viu, secretário? Na semana que vem, Paulo Cruz, prioridade na segunda-feira. Vamos falar do livro e trazer o posicionamento do secretário. Ele fala de perseguição a funcionários. A questão aqui não é essa. A questão, nesse momento, é a agressão às mulheres feita por meio das redes sociais. Ele diz que é fake news, que é montagem. Justamente porque teve problema com uma funcionária. Sobre a funcionária que ele teria quase agredido fisicamente, né? Mas verbalmente, de maneira muito áspera essa semana. Ele fala o seguinte, chegando na secretaria, vi a funcionária tal, não vou citar o nome, viu, secretário? Porque eu não vou expor vítima, se é que, de fato, isso ficar comprovado. Saindo da minha sala. Fui ao encontro dela pra conversar e, chegando perto, vi no celular dela fotos dos livros que tinha acabado de tirar. Apontei o dedo pro celular dela e disse, apaga isso, apaga isso. Quem mandou você entrar na minha sala e fazer isso? Logo, subi na prefeitura e o assessor, Marco Cipola, que é chefe de gabinete, né? Aliás, assessor direto do prefeito, né? Enfim, disse que ela tinha dito pra ele que foi o vereador tal que fez as fotos. O livro já estava repercutindo. Aí pergunto, qual o motivo de um vereador da base aliada pedir isso? Foto dos livros que não foram entregues. Porém, na mídia, inventaram que fui pra cima dela e que agredi verbalmente e moralmente. Mentira. Estão tentando me derrubar. Tenho um compromisso com a verdade. Talvez seja por isso o motivo de tanta retaliação. Então, ele se diz retalhado, diz que são mentiras, as agressões, perseguições e tudo mais. Ele diz que quer esclarecer que está sendo perseguido, difamado, sofrendo retaliações e acusações mentirosas ao respeito dele. O motivo seria por expor a verdade de fatos ocorridos e supostas irregularidades deixadas pela gestão passada. Secretário, se tiver irregularidade da gestão passada, eu quero ser o primeiro a denunciar, a mostrar. Traga pra mim, com provas, tá? Agora, as provas contrárias ao senhor são muitas até agora. Eu não posso fechar os olhos pra isso. Espero que o prefeito Ivan Cassaro adote as medidas cabíveis diante de tudo que aconteceu. E é isso, né, Paulo Cruz? É, exatamente. Nós fomos procurados agora, nesses últimos minutos, por outros vereadores, como eu disse agora há pouco, vereadores do grupo de situação e existe um movimento na Câmara de Jaú pedindo realmente a demissão do secretário Tom Borges. Mesmo os que apoiam o prefeito Ivan Cassaro querem a demissão do secretário. Mesmo os que apoiam o prefeito Ivan Cassaro. E que tenhamos um técnico, né, na área, reconhecido, caso ocorra uma mudança, uma substituição, que a área cultural merece ser olhada com muito carinho e profissionalismo. Com certeza, é essencial. Valeu, Paulo Cruz, obrigado. Desabafo em nome da cultura, das mulheres e da cidade que não pode admitir uma ofensa desse tamanho.